Música Se você quiser, isso nunca passará Não irão desrespeitar os nossos impostos carnais Se acaso alguém souber, vai sentir, vai sentir, vai sentir e pega no ar Não tem nada de querer Não é caso que é pra dar, diga se dá ou não dá Que o país pode ter, é claro só que é do ar Que o país pode ter, é claro só que é do ar Que o país pode ter, é claro só que é do ar Obrigado, até uma próxima Alguns minutinhos pra fazer a...